Olá, boa noite. O convidado do 3 a 1 de hoje é um dos nomes mais geniais da música popular brasileira. Pianista, compositor e arranjador premiado, João Donato começou a carreira tocando acordeon, mas logo encantou-se com o piano. Inspirou o amigo João Gilberto a criar a batida característica da bossa nova. Desde então, experimentou muitos ritmos e hoje faz um som original de alta qualidade. Em 17 de agosto, Donato completa 80 anos e a celebração da vida e da obra do artista vai durar o ano todo. Só no primeiro semestre serão lançados três CDs. Em um deles, João será acompanhado por uma orquestra sinfônica. Na agenda, uma exposição que vai contar sua história desde a infância no Acre, shows na Rússia, nos Estados Unidos e no Japão e o lançamento de uma biografia escrita pelo jornalista Antônio Carlos Miguel. Participam também do programa de hoje o historiador, pesquisador de música popular brasileira e presidente do Instituto Cravo Albim, Ricardo Cravo Albim, e o jornalista Pedro Só, editor-chefe da revista Billboard Brasil. Antes de começar, vamos assistir a uma reportagem sobre a trajetória de João Donato. Músico criativo e inovador, João Donato é um dos grandes expoentes da música popular brasileira. Nasceu em 1934 e já em 1949 iniciou sua carreira profissional. Apesar de associada com frequência ao movimento da bossa nova, sua música vai muito além. A influência do jazz, dos ritmos caribenhos e da música clássica francesa confere a obra do pianista, arranjador e compositor uma marca própria. Nascido no Acre, no centro da floresta amazônica, João Donato mudou-se para o Rio na década de 40 e teve em seu pai um grande incentivador. Ao lado dele, foi ao show de calor o Jari Barroso e ouviu o primeiro não. Na área de crianças, prodígio, decretaram o apresentador naquele dia. Mas o sucesso ainda estava por vir. Aos 22 anos, gravou o primeiro disco e contou com a direção musical do amigo Tom Jobim. Nos anos 1950, mudou-se para os Estados Unidos, onde morou por pouco mais de dez anos, ouviu de tudo e refinou o seu estilo. Ao longo da carreira, constituiu inúmeras parcerias. Com músicos como Caetano Veloso e Gilberto Gil, compôs grandes obras de nossa música. Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, bananeira, sei lá, bananeira, sei lá, sei lá, com você. Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, bananeira, sei lá, bananeira, sei lá, não é maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, bananeira, sei lá, não sei lá, com você, será lá. João, boa noite, parabéns pelos 80 anos que a gente vai comemorar. Eu sei que é só em agosto, mas a gente já vai comemorando. É uma alegria para o 3 a 1 ter você aqui e comemorando o seu aniversário. E eu gostaria de começar essa nossa conversa querendo saber de você o seguinte, o ritmo da bossa nova nasceu no violão de João Gilberto ou no piano de João Donato? Nos dois, né? Nós andávamos muito juntos, diariamente não. Todas as noites nós nos encontrávamos para bater papo, falar mal do mundo. E éramos um pouco rejeitados por causa do nosso novo estilo, o ritmo que era novo. Então o pessoal torcia um pouco. Então nós nos sentávamos às vezes na beira da calçada para falar mal do mundo. Você fazia um show no Copacabana Palace e o João ficava lá da calçada, sentado? É, eu tocava no Copacabana Palace, numa das orquestras do Copacabana. E nos intervalos eu saía e o João costumava ir lá para a gente bater um papo, porque ele dizia que gostava de conversar comigo. E ele estava desempregado? É, ele tinha vindo para ingressar no conjunto Garotos da Lua, que tinha um cantor que eles queriam que tivesse um outro cantor com mais voz, aí trouxeram o João Gilberto e o João Gilberto tinha menos voz ainda do que o Jonas, que foi a quem ele veio substituir. Então ele também ficou desempregado. Então nós éramos jovens e andávamos para cima. João, eu quero fazer uma observação, que você disse muito bem que a Bossa Nova é a conjugação, claro que do violão de João Gilberto e do piano de João Donato. Mas você, João, já tocava sempre assim desde o final dos anos 40, não é? É, o meu instrumento era acordeon. Então eu tinha um sotaque bastante pessoal do meu acordeon e talvez nós gravamos um disco com o conjunto Os Namorados, um disco chamado Eu Quero Samba, que é citado pelo Rui Castro como um dos discos que influenciaram a Bossa Nova, o ritmo do acordeon e depois tem gente que diz que o João Gilberto pegou o ritmo da Bossa Nova ouvindo o meu acordeon. Enfim, nós andávamos muito juntos, o que era inevitável que nós nos copiássemos. Tinha o Tom Jobim também, grande influência, tinha o Johnny Alf também. Então eu acho que cada um colaborou com, de um certo modo, Milton Banana, baterista. Eu acho que cada um de nós colaborou com um pouquinho e resultou numa bela descoberta que eles chamaram de Bossa Nova. E você nasceu no Acre, que é um estado muito isolado no Brasil e que talvez tenha contribuído para a tua característica única de musical que você acabou trazendo para o Rio de Janeiro e para a Bossa Nova e para a música brasileira. É, eu acho que a minha influência do Acre, ela é presente e acentuada, é uma presença marcante nas minhas músicas, dado a... eu vivi até os 11 anos lá no Acre, em Rio Branco. E meu pai tinha um seringal, onde eles plantavam seringueiras e colhiam látex para fazer borracha. E eu me lembro muito dos rios, das melancias, das frutas, cupuaçu, açaí, tacacá, os pássaros, os animaizinhos. Enfim, eu acho que o Acre, a floresta é muito intensa, os mosquitos. Aliás, ô João, eu quero lembrar aqui uma coisa que é muito pouco citada na sua biografia, mas é um evento que me uniu muito a você, que foi um evento chamado Sinfonia do Amazonas. Foi uma sinfonia... E você, naturalmente, conduziu, não apenas como sodista, é claro, mas conduziu também a orquestra, né? Foi uma orquestra sinfônica, não foi? Foi uma orquestra sinfônica, mas lá de Manaus... É. Foi bonito. Mas isso não foi gravado nunca, né? Tem uma gravação. Tem uma gravação da Sinfonia do Amazonas? Tem. Quatro Movimentos é uma obra muito bonita, muito grande. Pena que não seja muito reconhecida, mas é o seu preito de amor, Amazonas. Agora, João, você escapou de ser piloto de avião, né? Que era sonho do seu pai. Era sonho meu também, porque meu pai era piloto, foi o primeiro piloto acriano. Ele foi quem levou o primeiro avião para o Acre, pilotando o avião. Demorou vários dias, porque tinha aqueles aviões que tinham autonomia reduzida, combustível, não sei o quê. Mas aí eu queria ser aviador. Meu pai me levava para o campo de aviação. Ele foi instrutor daquele jornalista da Globo. Armando Nogueira? Armando. Armando bateu... O Acre tinha dois aviões. Eles conseguiram bater os dois aviões, um no outro. Mas aí você vai para a música? Eu vou para a música porque eu não passei no exame de vista da aeronáutica. Fui reprovado como daltônico. Um cara que mistura as cores indevidamente nas proporções que não deveriam ser. Então, não me deixaram ser piloto. Bom, como você veio com o seu equipamento predileto, eu vou pedir para você tocar uma... Dá uma canjinha aqui para a gente. Talvez bananeira. Bananeira. Vamos lá? Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei, não é uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei, não será com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei, não é uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. Bananeira sei, não é uma maneira de ver. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei, não é uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei, não é uma maneira de ver. Bom, você que está aí em casa, continue ligado, porque vai ter mais João Donato aqui. Nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos com o 3 a 1. Esta noite, entrevistando o pianista e compositor João Donato. Até já. Estamos de volta com o 3 a 1 hoje com o grande pianista e compositor João Donato. Aqui no estúdio estão também o jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim, autor do dicionário Cravo Albim, da música popular brasileira, entre outras obras. E o jornalista Pedro Só, que já foi editor da revista Bis e hoje é editor-chefe da Billboard Brasil. Ao longo da carreira, Donato navegou pela bossa nova, jazz e até pela tropicália. Vamos relembrar agora uma parceria que rendeu grande sucesso, a música A Paz, feita com Gilberto Gil. O sono de Donato inspirou o amigo a criar a letra para a sua melodia. Vamos ouvir essa história contada pelos protagonistas num trecho do DVD Donatural. Aquela tarde, na sua casa, ele disse, faz uma letra aí pra mim. Isso agora não dá tempo, agora eu não posso. Quando eu termino? Eu já era de noite. Eu tenho que sair, era ao cair da tarde. Eu sei, mas quando terminou já era de noite. Ele dormiu, já contei essa história. Coisa linda, João. Bom, me diga uma coisa. Se você pudesse reviver algum momento da sua vida, qual você escolheria? Talvez a minha infância no Acre, eu voltaria outra vez a viver aqueles primeiros 11 anos que eu vivi no Acre. Eu acho que ali foram as partes mais marcantes e que eu gostaria de reviver. A minha fase do Acre do Acre do Acre do Acre do Acre. Que vai marcar toda a tua carreira, né? Até os 11 anos. Você tem aí uma relação com índio? A sua primeira composição foi ligada justamente a isso? Foi um... Não, a minha primeira composição foi uma valsa para a minha namorada Nini. Maravilha! Ela deve estar apaixonada até hoje por você, né? Outro dia eu encontrei com ela lá em Brasília. Aí chegou alguém no camarim e falou Você conhece uma música que fala Não posso viver sem Nini. Claro que eu conheço, essa música é minha. Por quê? Ele disse, não, porque a Nini está aí. Ela tinha oito anos, eu tinha sete anos. Eu vou fazer oitenta. Ou seja, setenta e três anos passados. Ela está a mesma coisa. A mesma garotinha. E depois disso, eu vi uma canoa passar na beira do rio, do Acre. Alguém passou a subir a... E eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu era pequenininho, por volta dessa mesma idade aí. Sete, oito anos. Aí eu falei, que negócio engraçado, que me deixou assim, sentimental, nostálgico. Aí eu achei que aquilo tinha sido a influência do nosso bio da música. E fiquei com essa mania de tentar reproduzir esse sentimento nas minhas músicas. Mas depois, quando elas vieram acontecendo, eu procurava recordar aquele momento de nostalgia que eu achei tão bonito. Primeira vez que eu senti aquela emoção de que coisa boa, uma coisa assim, meio dolente. Agora, como é que foi o seu mergulho na Bossa Nova? Você já falou sobre o João Gilberto, sua amizade com ele. Mas do menino do acordeon até o Minha Saudade, que eu, aliás, quero que você depois possa nos mostrar, que é uma das músicas mais bonitas, mais sentidas do tempo da Bossa Nova, no seu momento inicial. Como é que foi? Do acordeon de Ari Barroso, a Minha Saudade. Ah, não. O acordeon virou meu instrumento. Eu ainda estudava no ginásio, no Instituto Lafayette, ali na Tijuca. E conheci o Ribamar, pianista, que foi parceiro da Dolores Duran, que depois foi minha noiva também, uma época, quando eu tinha 20 anos. Dolores foi sua amiga também, né? Foi minha noiva. Noiva. É, nós quase casamos, eu tinha 21 anos. E aí eu fui substituir o Chiquinho do Acordeon na antiga boate Monte Carlo, ali na Gávea. Eu acho que é onde hoje em dia é a clínica São Vicente. Era uma boate chamada Monte Carlo, do Carlos Machado. Eu fui substituir o Chiquinho do Acordeon, que tocava com o Fafá Lemos. E quando ele voltou das férias, o Carlos Machado já tinha se encantado comigo, falou assim, o Chiquinho voltou, mas você continua, eu fico com vocês dois. Então nós tínhamos um conjunto diferente. Eram dois acordeões, um violino, uma bateria e o Ribamar no piano. E aí eu comecei a embolar com o pessoal da noite, Milton Banana, Marcial Trombonista, Paulo Moura, Edson Machado, Luiz Essa, Luiz Carlos Vinha. Johnny Alf estava nessa. Johnny Alf, o Tom Jobim, João Gilberto. Aí virou uma coisa que no final nós íamos nos realimentando uns com os outros, com novas ideias, novos estilos. E acabamos sendo batizados de Bossa Nova. Pedro. E dos pianistas de jazz que você ouvia nessa época, quais foram os mais marcantes? Os marcantes são o George Hing, com aquele quintetozinho dele que toca em acordes. E o Rona Silva. E o Rona Silva. O que eu gosto mais é o Rona Silva e o George Hing. Agora, o Caetano Veloso recentemente disse que a música norte-americana é a melhor música feita no mundo. Houve aí alguns músicos brasileiros que não gostaram dessa afirmação. Você que morou no Estados Unidos, você concorda com o Caetano? Melhor música feita no mundo? Melhor música feita no mundo, produzida no mundo? Não sei. Acho que não, não chega a isso. Ela é bem feita, bem elaborada, bem estudada. As crianças lá estudam desde... A música, elas estudam desde pequeno. Lá eu fui buscar os filhos daquele cantor... Como é que é? Hendrix. John Hendrix. John Hendrix. É, disse assim, ah, está fazendo nada, vamos buscar as crianças no colégio. Eu fui lá buscar os meninozinhos. Aí chegamos lá, estava na hora da aula de música. Cada um com seu instrumentinho, mas tudo pirralhozinhos, pequenininhos. Todo mundo tocando, pim, palirim, pom, pá, pim, pá, lá. E o maestro regendo, não sei o quê. Para você foi diferente. Para mim, não. Eu não tive essa mordomia. Inclusive no Brasil não se estuda música com... Não é obrigatório. Lá nos Estados Unidos eu acho que fazia parte da turma ter que estudar música. O que dá a eles uma vantagem de se tornarem jovens, adolescentes, já com tudo em cima para serem músicos, ou não, se quiserem, se não quiserem. Mas tem a facilidade. Talvez ele queira dizer que é a música mais bem feita, mais bem tecnicamente elaborada. Eu acho que o Caetano queria dizer que a produção de música lá é uma coisa fenomenal e tem vários ritmos e a mistura da música negra. e realmente eles têm um talento e têm equipamentos e têm uma tecnologia. E escolas, e gravações, e músicos. Uma coisa inusitada da tua carreira é que você, quando você foi morar nos Estados Unidos, você acabou mergulhando na música, no jazz latino, na música caribenha, os percussionistas e os músicos todos que você tocou lá na Califórnia. Porque o jazz não estava tão popular assim. Eu pensei que lá era a terra do jazz. Como as pessoas que vêm ao Brasil pensam que aqui é a terra da Bossa Nova, chega aqui e não encontra tal coisa. E eu disse, não, encontra muita outra coisa aqui. Mas aí eu cheguei lá, encontrei uns músicos de jazz e perguntei, onde é que vocês tocam? Onde é que a gente se encontra para jazz? Ele falou, ah, isso aqui não existe. Nós trabalhamos nas orquestras latinas. Quem encontrar músicos de jazz, procura as orquestras latinas, está todo mundo lá. Aí eu fui para as orquestras latinas. Então, comecei a trabalhar com as orquestras latinas. Eu e os outros músicos de jazz que não tinham onde trabalhar. E quem era o grande músico latino naquela época? Tito Poente, com quem eu gravei. Escrevi arranjo para ele, gravei com ele. Matito, Edi Palmieri, Pérez Prado, Mongo Santa Maria, com quem eu trabalhei durante uns três ou quatro anos. Ô, João, você falou em Pérez Prado? Pérez Prado. Que coisa! É pura antologia do Mambo, não é? É. Pérez Prado, Matito, Tito Poente, Edi Palmieri, Pacheco. E eu trabalhei com eles todos. Os Reis do Mambo. Desculpe. A propósito, eu tinha pedido aí, já voltando para a Bossa Nova, esse começo da Bossa Nova, que é o Minha Saudade. Minha Saudade. Eu já me acostumei a viver sem teu amor. A letra do João Gilberto, mas só não consegui, foi viver sem ter saudade. Minha saudade, saudade de você, que não quis levar de mim, a saudade de você. Bom, nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo. A gente volta já já com mais música aqui do Donato, com mais conversa, com mais bate-papo. Até já. Voltamos com o último bloco do 3 a 1 hoje, com o pianista e compositor João Donato, um dos expoentes da nossa música. Também estão conosco o pesquisador Ricardo Cravo Albim e o editor-chefe da revista Billboard Brasil, Pedro Só. O 3 a 1 vai agora para essa última rodada e eu queria saber de você, João. A vida de músico no Brasil é muito difícil. Eu lembro aqui, eu tenho um grande amigo músico, que é o Vicente Barreto, que fez Morena Tropicana, junto com Alceu Valença. E ele conta que saiu da Bahia, veio para o Rio de Janeiro, ficou em casa de amigos, sem dinheiro, enfim, a vida é difícil e tal. Mas estava no Brasil, sempre tem um amigo músico, você vai se virando. Agora você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Como é que foi para você esses primeiros anos num país onde tinham poucos amigos e muitas dificuldades pela frente? É, foi uma aventura e tanto. Eu fui para passar quatro semanas a convite do Nanai, que tinha sido o integrante do conjunto que nós tínhamos aqui no Brasil, os namorados. Nanai foi para lá nos Estados Unidos, estava lá com o pessoal da Carminada, o Bando da Lua, Zé Carioca, Nestor, que eu tive o prazer de conhecer. A Luiz de Oliveira. Luiz de Oliveira, Nestor, Zé Carioca, Lulu. Aí me convidaram para fazer quatro semanas. Eu, o Nanai, um panamengo e uma moça que tocava maracas lá num cassino de Lake Tahoe, que é um lugar semelhante a Las Vegas. Aí eu fui. Terminou os quatro semanas, eu disse, bom, agora eu vou voltar para o Brasil. Aí o Nanai disse, não pode, temos que pagar a passagem que eu mandei para você. Digo, que passagem? Não, aquela passagem para você vir para cá. Eu comprei a prestação, nós temos que primeiro pagar essa passagem. Digo, nossa. Então, logo assim... Quer dizer que você não foi para ficar, Zé Carioca. Você acabou ficando por outro motivo. Eu acabei ficando por outro motivo, não podia voltar imediatamente. O Nanai foi com o pessoal do Bando da Lua para Las Vegas por um contrato de não sei quantos meses. Eu digo, e eu? Ele disse, não, você não vai. Eu digo, como assim? Não, porque os meninos acharam você muito americanizado. Eu digo, eu americanizado? Eu estou chegando aqui agora, rapaz. É que eu já vinha com as novas músicas, as novas influências. Estão Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, não sei o quê. Aí eu disse, não, os meninos acharam você muito americanizado. Então, eu fiquei para trás. Eles foram embora. E eu fiquei lá nos Estados Unidos sem conhecer ninguém, né? O único conhecido que eu tinha lá era o Laurinho da Almeida, que eu não conhecia, que eu sabia que era brasileiro. O Laurinho da Almeida, que tocava violão. Estava com a orquestra do Estanquento. Aí eu liguei para ele, de quem sabe o Laurinho da Almeida, ali o brasileiro, o João Donato, não sei o quê, pianista, ele falou, eu tenho as músicas, eu tinha uma estética. Ele disse, manda pelo correio. Eu disse, bom, eu estou aferrado. Então, aproximação que é bom nenhuma. Rapaz, eu passei uns maus pedaços. Tive que raspar a parede para fazer farofa. Foi complicado. Fazia frio e eu morava numa pensão, lá numa casa de cômodos, lá. E um dia a mulher falou, hoje você não entra porque você não pagou a semana passada. Eu digo, estou aferrado. Aí fiquei no meio da rua, rapaz. Foi uma confusão danada. Mas ainda pouco... Desculpe, agora não sei. Você casou e depois até tentou voltar para o Brasil e aí a volta ao Brasil, que foi complicado, mas você acabou retornando para os Estados Unidos e ficou mais um bocado lá, né? É, eu fiquei... Dois anos depois eu já estava casado e queria voltar para o Brasil. Descontente lá. Chegando no Brasil, o Brasil estava péssimo. Faltava água, luz, telefone, condução, racionamento no supermercado. Só podia comprar quatro, três pãezinhos, quatro não podia, um litro de leite, dois não podia. Era uma confusão danada. Aí a americana falou, não, eu prefiro a América com todos os defeitos. Aí nós voltamos. Aí eu fiquei mais dez anos. Na onde? Na Flórida? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, São Francisco, Los Angeles. Ricardo. Não fala nisso. O nosso Florestan abordou uma opinião muito polêmica do Caetano Veloso, né? Sobre quem trata melhor, que melhor músico será no mundo, o Brasil ou os Estados Unidos terá e tal. Mas você morou nos Estados Unidos. Você, brasileiro, viveu no Brasil intensamente. Você acha que o músico, especialmente o músico, é melhor tratado, tem mais condições, tem mais estrutura, talvez uma das razões da opinião do Caetano Veloso, exatamente por isso, pela excelência com que o músico é tratado nos Estados Unidos em seu geral, né? Eles têm alfabetização musical melhor, têm melhores cachês, têm melhores oportunidades. Ou não? Bom, a vida de músico, de um modo geral, ela é igual em todos os países do mundo, creio eu, né? É, é sempre uma coisa muito difícil, a gente tem que, é, é sofrido, é que eu tenho que ter amor pela música, porque senão, eu não aconselho ninguém a ser músico, mas não proíbo também. Dá para viver com os direitos autonais? Ah, se arrastando, o Tom Jobim, que foi um dos nossos mais... Bem-sucedidos. Mais bem-sucedidos compositores, eu encontrava ele comprando o bilhete de loteria, eu digo, por que isso? Não, você não sabe as despesas que eu tenho, não sei o quê. Tudo bem. Mas olha, eu quero lembrar, eu quero lembrar aquela frase do Tom Jobim, célebre, né? O melhor caminho para o sucesso é o aeroporto Calhão, ou seja, sair e ir para os Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, você comenta, João? Ah, eu tinha a curiosidade de conhecer os Estados Unidos, eu que era fã de jazz, continuo sendo fã e queria conhecer aquelas pessoas de perto e queria aprender um pouco lá, fui para lá, e eu matei a minha sede de curiosidade há uns 25 anos. É muito bom lá, mas eu prefiro aqui, depois que eu voltei para o Brasil, eu descobri que aqui é o melhor país do mundo. Inclusive, em termos de clima, o nosso clima aqui é maravilhoso, só faz chover, o calor, e o dele não, é vulcão, terremoto, ciclone, o diabo é quanto, tufão, não sei o quê, terremoto, é complicado. E agora é neve, né? Agora cai neve lá que ninguém consegue sair de casa. Aqui é o Brasil. Mas quando você voltou para o Brasil definitivo, você até, para se adaptar melhor à vida de músico, se defender melhor, você passou a se dedicar ao lado de compositores, recitando mais canção, com letra, né? Seguindo conselhos de amigos e coisas. Fala um pouquinho sobre isso. Conselho do Agostinho dos Santos. Eu estava comentando, eu e o Marcos Vale, que íamos marcar o estúdio para a semana seguinte, e Agostinho disse, vocês vão gravar, mas tocando piano de novo. Se eu fosse você, eu botava umas letras nas músicas e cantava as músicas. Para a gente, os cantores, não vão cantar uma música sem letras. Aí eu segui o conselho do Agostinho, gravei o meu primeiro disco cantado chamado Quem é Quem, que foi considerado, na sua revista, como um dos 100 mais importantes discos. É um clássico, é. Do Brasil. Um dos 100 melhores discos brasileiros. E daí não parei mais, porque descobri que outros cantores cantavam e pessoas que faziam maior sucesso do que eu, porque mais populares, gravavam e eu lucrava com aquilo, com os royalties, os direitos autorais. Vamos tocar um trechinho aí desse disco? Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais se entende, nem mais pretende, seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder, pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Quantos casais não devem ter começado suas relações dançando essa música, né, Ricardo? É verdade, é verdade, agora, falando em sucessos do nosso João Donato, eu quero lembrar uma música que certa vez eu vi alguns músicos americanos elogiarem muito a sua música, as suas composições, além do seu piano. Mas eles se referiram com muita ênfase a Rã. A Rã? Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê, realmente. Há alguma razão para que eles estivessem se referindo especificamente, dentro da sua obra, a Rã. Você sabia disso? Não, uma vez... Uma vez eu soube que o Zimbo Trio... Ele tem uma escola de música, né? Como é que chama? É, ele tem mesmo, esqueci o nome também. Esqueci o nome, mas enfim, a escola de música do Zimbo Trio, eles usavam a Rã nas aulas infantil, né? Sim. Eu falei, mas porquê a Rã? Ele falou, porque tem só quatro notas. É feita com quatro notas e elas são quatro notas juntas, uma da outra. Quer dizer, qualquer mãozinha pequenininha pode tocar. É, ele tem mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De mami que é de bem, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz, serei feliz de flor, de flor no flor, de saber, saber som, de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de perna, piú, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto de claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é meu irmão, a rama, o sapo, o salto de um arraão. É muito bonito. Pedro, é bom, você estava lembrando aqui no intervalo, a gente estava falando do seu período como diretor musical da Gal Costa, falam três anos? É, uns três anos. E alguns trabalhos antológicos, o cantar, né? Cantar, Galcanta Caymmi. Galcanta Caymmi, né? Foram esses dois discos que nós fizemos na época. E o arranjo de Gabriela, que entrou na novela. Eu sou mesmo assim, Gabriela. Quer tocar alguma dessas aí, não? Ou então aquela outra que você mencionou, Cadê Jodel, que você contou, que você mostrou pra Elis Regina, ela se emocionou? É, você ficou com lágrimas nos olhos. Mas como é que foi essa história? Você conheceu a Elis quando? Quando eu conheci o Paulo César Pinheiro, que era um dos letristas, que veio ser um dos letristas para o meu disco. Aí, não sei como foi, que nós, eu falei, conhece a Elis Regina? Eu disse, é, vamos lá na casa dela, não sei o que. Aí me levou lá. Encontrei com a Elis, na época casada com o César Camargo Mariano. E eu mostrei umas músicas pra ela e ela se emocionou com essa Cadê Jodel, que é a letra do Marcos Vale. E aí, meu Deus, cadê Jodel? Gosto tanto de Jodel. Acho que tá muito errado. E até me abandonado. Pela força e da cidade. Tô morrendo de saudade. Mas que coisa mais sem graça Não é coisa que se faça Era minha namorada A minha coisa mais amada Se ela me visitar Um presente vou lhe dar Nem que seja uma semana Já é bom pra quem se ama Cadê Jodel? Ela ficou emocionada com as músicas Ficou emocionada Ficou com lágrimas nos olhos Ficou assim, sentimental Você falou naturalmente em Gal Costa Lá, se você provocou Gal Costa, você falou de Elis Regina Eu não vou fazer naturalmente a maldade De perguntar a você quais são as suas cantoras preferidas no Brasil Mas pelo menos nos Estados Unidos, onde você morou Ô João, onde há grandes divas Sempre houve grandes divas A partir de todas De Bessie Smith pra Sarah, pra ela, pra todas elas As grandes negras americanas As grandes vozes do jazz universal O que você mais gosta das grandes cantoras americanas? Já que da música brasileira Se você quiser falar, fale Mas não com uma pergunta minha direta As brasileiras são essas que estão por aí mesmo São Joyce, Gal, Marisa Monte, Vanessa da Mata, Thier, Tulipa Renata Há muitas São muitas E americano eu gosto da Nancy Wilson Sarah Vogan E ela, Fitzgerald E a Jo Staffa Cantora da Jo Staffa Jo Staffa A Rara Branca É O jazz americano Você tocou com alguma delas assim? Não, eu fui convidado pela Anitta Odey Pra ser pianista dela Mas ela estava Ela chegou assim Tudo certo Temos um nome azelado Você não quer ser minha pianista Eu falei Vou deixar pensar Mas vale a pena dizer Você fala de Anitta Odey As pessoas que não estão avisadas Foi uma grande cantora de jazz Embora branca Anitta Odey Anitta É importante a gente lembrar disso Porque as memórias são muito para o gás E esse novo DVD teu aí Você está tentando fazer um arranjo Ousado, eu diria Porque você está utilizando aí O Ravel Então, baseado em Ravel e Debussy Eu estou fazendo uma composição minha Uma espécie de uma suíte sinfônica popular Com trechos das músicas deles E ingredientes meus E ritmos Ficou bom? Podemos ir? Nós vamos ouvir Então vamos lá Não, mas eu digo Isso é uma orquestra Eu sei, mas dá pra você dar Uma palinha pra gente aí? Alguma coisa? Dá, trechos dá Não, não vai acontecer Amém. 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 Gabriel Moura, tem com Moacir Luz, Nelson Mota, quem mais que tem? Ronaldo Bastos e o meu irmão, que é meu parceiro de sempre, Lízia Zeni. Então, novas composições virão esse ano. Ficaram. Ainda na esteira da pergunta do Pedro sobre os seus 80 anos, é claro, isso foi muito bem dito e insistido pelo nosso Florestan na abertura do programa. Mas eu acho que já ao final do programa, vale a pena a gente falar mais ainda sobre o ano João Donato. Você tem programado isso, tem programado o disco com o Doratinho, inéditas e tal, e celebrações assim. Você já marcou alguma coisa assim? Olha, eu fui convidado pela Marta Suplicy para fazer aquele... em Paris, vai ter uma exposição do Portinari sobre a Guerra e Paz, aquele painel, e eu fico convidado para ir lá tocar nessa... nessa comemoração. Tenho dez dias no Japão, em setembro, tenho uma viagem para a Finlândia agora, não sei que mês, é março? enfim, tenho um monte de coisa, tenho os Estados Unidos, mas eu não sei... E tem um disco com os índios também, né? Tem um disco com os índios também, né? Tem os índios, é uma visita que eu fiz aos índios lá do Acres, ao Acres... não é? João, nós vamos ter que terminar o programa, eu quero agradecer a presença do Pedro Só, do Ricardo, de você, que está acompanhando a gente na TV Brasil, que pode também acessar o nosso site da TV Brasil para rever esse programa, e eu queria que você encerrasse, porque na sequência vem o Repórter Brasil, vem notícia, eu queria que você encerrasse, então, com uma música que eu acho muito bonita, que é Lugar Comum. Lugar Comum, a música da Canoa. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beirar de outro lugar, beira do mar, tudo mar é um, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul.